Começa o dia Coração magoado Porto de ciúme, louco de saudade da mulher que amo Busco nas lembranças momentos de prazer Páginas que o tempo amarelou, tirou a chance de viver Quem sou eu sem ela? Quem sou eu? Quem chora por ela? Quem sou eu? Quem morre de amor por ela? Sou eu Quem sonha por ela? Quem sou eu? Quem sofre por ela? Quem sou eu? Quem faz amor por ela? Não sou eu Começa o dia Já foi a noite E outra vez estou sozinho nesta cama Peito sufocado, coração magoado Porto de ciúme, louco de saudade da mulher que amo Busco nas lembranças momentos de prazer Páginas que o tempo amarelou, tirou a chance de viver Quem sou eu? Quem sou eu sem ela? Quem sou eu Quem chora por ela? Quem sou eu Quem morre de amor por ela? Sou eu Quem sonha 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 por ela? Sou eu Sou eu, quem sofre por ela, quem sou eu, quem faz amor por ela, não sou eu. Melhor não dizer nada enquanto pensa no que vai fazer da vida, pode ser que você pegue um caminho sem saída e não tenha outro jeito, a não ser voltar pra mim. E lá fora a chuva vai molhar seu rosto, desmanchar os seus cadeiros, madrugada, vento, frio, vai ser outro pesadelo, quando você se olhar e se encontrar sem mim. Se a gente fica longe um do outro, vai te dar tanta saudade, feito quando apaga a luz e o escuro da cidade, faz a gente tropeçar nas pedras que estão pelas ruas. Por isso pare e pense, dá um tempo, se a gente aqui comigo, não caminhe contra o vento, para não correr perigo, se essa dor não erra em mim, a metade é sua. Eu e você por aí, outra vez, eu e você, nosso amor, não vou deixar você sair de mim, não vou deixar você sair assim, da minha vida. Se a gente fica longe um do outro, vai te dar tanta saudade, feito quando apaga a luz e o escuro da cidade, faz a gente tropeçar nas pedras que estão pelas ruas. Por isso pare e pense, dá um tempo, se a gente aqui comigo, não caminhe contra o vento, para não correr perigo, se essa dor não erra em mim, a metade é sua. Eu e você por aí, outra vez, eu e você, nosso amor, não vou deixar você sair de mim, não vou deixar você sair assim, da minha vida. Eu e você, nosso amor, não vou deixar você sair de mim, não vou deixar você sair assim, da minha vida. Eu e você, nosso amor, não vou deixar você sair de mim, não vou deixar você sair de mim, não vou deixar você sair de mim. A chuva que demora, tem o que ir embora. Quando abrir essa carta, você vai saber, amor, não chora. Eu já estou na estrada, já vou longe de casa, tudo que eu leve é coragem, a dor da saudade, seca, malvada. Eu só queria a riqueza de ter sobre a mesa, o pouco que plantei. Como colher na cidade, a dignidade que eu tanto sonhei. A solvidão é a seca no chão, que só faz os meus olhos chover, meu coração de luar de sertão, quero um dia voltar pra você. Música 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 Ligo o rádio do meu carro, sintonizo o coração, viagem e pensamento sempre em sua direção. Música 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 Eu sou frágil, feito o filho, sou tão fácil de quebrar, se pisarem meus pedaços, você pode se cortar. Tenho a força de um dia, tenho a força de um dia, tenho o poder de um furacão, mas sou fraco em defesa, quando estou em suas mãos. Música Você já descobriu meu segredo, 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 já sabe qual o meu todo sato. Música Perder o seu amor é meu medo, segredo, 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 segredo. Música Perder o seu amor é meu medo, meu medo, você já conhece todos os meus passos, meus passos. Música Música Meu amor, arrumou a minha mala, foto caminhão na estrada, outra vez vou viajar. Música É assim, minha vida de esclareiro, sou mais um caminho ou nem, sem ter tempo de parar. Música Hoje aqui, amanhã, não sei aonde, mas por onde quero que eu ande, é tão forte essa paixão. Música Que me leva por aí, cortando asfalto, Deus me guia lá no alto, e eu guio o caminhão. Música Vou pela estrada, a carreta carregada vai despisando e rasgando o chão. Música 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 Tô chegando, tô chegando, tô partindo, nunca perco a direção. Música 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 Não se encontra um grande amor nas avenidas, nas esquinas ou na solidão de um bar, pode ser uma paixão, enganando o coração, mas depois... Música Nem é bom lembrar, nem é bom lembrar. Música Música Não se encontra um grande amor, um passatempo, são momentos, uma trança por transar. Música São mentiras, fingimentos, quem quiser tem que pagar, mas depois nem é bom lembrar. Lembrei de você outro dia, enquanto a chuva caía Seu gosto ainda está vivo no meu olhar Te amei de um jeito tão puro, sonhei pra nós dois um futuro Mas o rio é pouco demais pra quem busca o mar Passou por mim como um venta-vão Me deixou assim, me fez tanto mal Mas eu consegui deixar de te amar Agora eu nem quero te lembrar Passou por mim como um venta-vão Me deixou assim, me fez tanto mal Mas eu consegui deixar de te amar Agora eu nem quero te lembrar Lembrei de você outro dia, enquanto a chuva caía Seu gosto ainda está vivo no meu olhar Te amei de um jeito tão puro, sonhei pra nós dois um futuro Mas o rio é pouco demais pra quem busca o mar Passou por mim como um venta-vão Me deixou assim, me fez tanto mal Mas eu consegui deixar de te amar Agora eu nem quero te lembrar Agora eu nem quero te lembrar Eu nem quero te lembrar Agora eu nem quero te lembrar 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 Sempre que me deixo assim, pensando coisas Saio pela noite afora te procurar Meu coração só quer te lembrar Meu coração só quer te chorar Dentro da cabeça pensamentos voam Perdido sem saber por onde começar Meu coração só quer te lembrar Meu coração só quer te chorar Me diga por favor, por Deus Por que agiu assim? Onde está o erro que mudou em mim? Tira essa dúvida do meu olhar Me diga por favor, por Deus Me diga por favor, por Deus Que não me esqueceu Nosso grande amor ainda quer morrer Tira essa dúvida do meu olhar Meu coração só quer te chorar Tira essa dúvida do meu olhar Você quer te arquivo Dentro da cabeça pensamentos voam Perdidos sem saber por onde começar Meu coração só quer chorar Me diga por favor por Deus porque agiu assim Onde está o erro que mudou em mim Tira essa dúvida do meu olhar Me diga por favor por Deus que não me esqueceu O nosso grande amor ainda não morreu Tira essa dúvida do meu olhar Meu coração só quer chorar Meu coração só quer chorar Meu coração só quer chorar Chorar, chorar, chorar Meu coração só quer 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 chorar Hoje eu decidi, estou de volta Cara de pau, peço por Deus, deixa eu entrar Abra o coração só quer chorar Abra o coração mais uma vez Esqueça a minha estupidez Mas por favor, deixa eu entrar Eu sempre fui tristeza na sua vida Sua paixão mal resolvida Eu fui o planto quando chorou Eu sempre fui o bandido da sua história Eu sempre fui o bandido da sua história A dor de cabeça fora de hora Eu fui o sorriso que te enganou Você só quer chorar Você só viveu pra mim Sem razão agindo assim Fui durão, fui complicado Fiz do recado E agora eu venho aqui bater Na sua porta O Deus te ajuda Eu quero ter você de volta E agora eu venho te pedir Me dê uma chance Eu quero te provar Que estou melhor que antes Eu sempre fui tristeza na sua vida Sua paixão mal resolvida Eu fui o pranto quando chorou Eu sempre fui o bandido da sua história A dor de cabeça fora de hora Eu fui o sorriso que te enganou Você só viveu pra mim Sem razão agir assim Foi durão, fui complicado E isto é errado E agora eu venho aqui bater Na sua porta O Deus eu juro Eu quero ter você de volta E agora eu venho aqui E agora eu venho te pedir Me dê uma chance Eu quero te provar Que estou melhor que antes E agora eu venho aqui bater Eu quero te provar Que estou melhor que antes E agora eu venho aqui E agora eu venho aqui A paixão A paixão A paixão A paixão Entra pelas veias Explodindo sentimentos de ilusão É o perigo A paixão É pura sedução É feita de momentos Que se perdem Quando chega a razão É o perigo Cuidado porque esse fogo pode te queimar A gente muitas vezes se entrega Pensa que chegou a hora Pensa que chegou a hora Pensa que chegou a hora A paixão A paixão A paixão A paixão É pura sedução É feita de momentos Que se perdem Quando chega a razão É o perigo 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 Tá a raio Música Sinto o coração bater, de amor pesado, com vontade de te ver, porque eu te amo. Porque eu te amo. Uma luz de fogo, o meu corpo vem queimar, louco de desejo, tô querendo te encontrar, porque eu te amo. Porque eu te amo. Quero ficar do seu lado, fonte de amor, teu pecado, quero você todo dia, uma chance pra dizer, eu te amo. Vem ficar comigo. Vem ficar comigo. Vem ficar, vem ficar, vem ficar comigo. Vem ficar, vem ficar, vem ficar, vem ficar comigo. Olho em seus olhos, sinto o coração bater, de amor enfeitiçado, com vontade de te ver, porque eu te amo. Uma luz de fogo, o meu corpo vem queimar, louco de desejo, tô querendo te encontrar, porque eu te amo. Porque eu te amo. Quero ficar do seu lado, fonte de amor, meu pecado. Quero você todo dia Uma chance pra dizer Eu te amo Oh, vem ficar comigo Oh, vem ficar comigo Oh, vem ficar, vem ficar, vem ficar, vem ficar comigo Oh, vem ficar, vem ficar, vem ficar, vem ficar comigo Oh, vem ficar, vem ficar, vem ficar, vem ficar comigo Às vezes volto no tempo Numa viagem com meu pensamento Eu era só um menino A pelos cumpridos sonhando o destino Arrisquei uma canção Dedilhei meu violão Sem querer fui me enganar Deu vontade de chorar Deu vontade de chorar Que saudade dos pintores São lembranças demais Que saudade dos pintores São lembranças demais Que saudade dos pintores E dos amigos Que não vejo mais As vezes penso em tudo Parece que a vida passou No segundo Sonhos e flores ao vento Rolam nas ruas do meu sentimento Deu vontade de chorar Que saudade dos pintores São lembranças demais Que saudade dos pintores São lembranças demais Que saudade dos pintores E dos amigos que eu não vejo mais Que saudade dos pintores Não tenho dúvida que você não me ama Não tenho dúvida que você não me quer Se amanhã o seu desejo acordar E procurando sabe onde me encontrar Não tenha dúvida, não mudo o meu costume De ser um cara dependente de você Se amanhã o seu desejo acordar Não tenha medo, não tenha medo Se a tempestade te pegar E o seu coração chamar Não tenha medo de voltar pra mim Se outro cara te envolver E por amor você sofrer Não tenha medo de voltar pra mim De cada novo eu vou tentar Sobreviver sem seu olhar Fugir do que eu faço sem você Eu tenho forças pra brigar Mas se você me procurar Entrego a minha vida pra você Não tenha dúvida que eu sou Louco por seu amor Não tenha dúvida que eu sou Louco por seu amor Não tenha dúvida, não mudo o meu costume De ser um cara dependente de você Se amanhã o seu desejo acordar Não tenha medo Não tenha medo Se a tempestade te pegar Se a tempestade te pegar E o seu coração chamar Não tenha medo de voltar pra mim Se outro cara te envolver E por amor você sofrer Não tenha medo de voltar pra mim De cada novo eu vou tentar Sobreviver sem seu olhar Do jeito que eu faço sem você Eu tenho forças pra brigar Mas se você me procurar Mas se você me procurar Entrego a minha vida pra você Não tenha dúvida que eu sou Louco por seu amor Louco por seu amor Não tenha dúvida que eu sou Louco por seu amor 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 Obrigado.